Música Música Bem, chegamos aqui galerinha, Roosevelt Potter de novo, com mais um boss, ele, campeão Gundyr, chegamos no campeão Gundyr, vamos invocar o nosso amigo mestre da espada ali, o Link fez amizade com ele, aqui no Dark Souls, e vamos que vamos galera, e vamos embora, vou passar já aqui um Serol na mão, vou passar dano mágico, florzinha verde, e proteção das profundezas, vamos que vamos, vamos ver o que vai dar. Oba 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 any um é E covers em em E e Caraca! Vai, bicho! Bora! Bora de moto! Ae, galerinha! Mas a vitória é o Link! Legenda of Zelda! Eita, nois! É o Link aí detonando tudo, galerinha! Eita, nois! É isso aí, galerinha! Eita, nois! Por gentileza! Tem likes bem bacana, bem... Bem bonito, bem cheiroso! Aquele comentário é show de bola! E no próximo, boys, a gente volta aí com mais Link! Do Legenda of Zelda! E até o próximo!